Filho, por que você tá chorando? Papai, por que eu não evoluí e você tem namorada? E pra eu conseguir uma namorada e um beijinho, eu preciso evoluir! Cara, pra você fazer a primeira evolução, você vai ter que derrubar só os vilões de cima desse prédio. Sério? Eu vou conseguir uma namorada igual a sua namorada? Não sei, só se você evoluir e se tornar o Homem-Herói é melhor, filho. Mas primeiro você tem que derrotar os vilões. Vilão? Deixa eu pensar, o meu vilão é o Sonic! Não, filho, o Sonic é um herói, ele não é um vilão. Ai, eu errei, tenho mais chances. Filho, você derrubou um único herói, era pra você derrubar todos os heróis. É herói, papai, câmera minha é herói, eu acho. Então vai. Uma vilã, essa é vilã? Essa é vilã, filho. Mas agora, brincadeira, não tem graça, porque só tem vilão ali. Então derruba todo mundo! Ok, toma! Papai, agora simplesmente eu vou... Meu Deus! Papai, eu caí e não evoluí ainda! Filho, o seu papai e a sua mamãe também caíram, você caiu nesse beco? Ai! Eu vou cair atrás do beco de você, papai, eu vi você caindo aqui, ó! Ai, meu Deus! Aqui tem um monte de herói caído, papai! Eu acho que eu tô... Você vai evoluindo, eu não acredito! Será? Ah! Ah! Que legal! Ele virou um porco! Eu virei um porco, papai! Não, papai! Amor, convence ele aí de que ser um porco é legal. É, ser um porco é muito legal, bebê! Você precisa tentar conquistar a sua primeira gatinha! Não, mas pera! Se você não vai evoluir mais, você vai evoluir pra algo melhor! Ah, até você percebeu! Eu não quero ser comida de humano, não! Eu quero evoluir mais, papai! Lança um desafio pra eu evoluir! Pede pra mamãe lançar! Lança um desafio pra eu evoluir, mamãe! Se você ganhar uma corrida, você pode evoluir pra algo muito legal! É verdade, papai! Vamos fazer uma corrida, mas cadê os carros ou é moto? A gente pode pegar esses carros emprestados da Tia May e da Mary Jane! Obrigado, Mary Jane! E o meu carro? E o meu carro, papai? Como que eu vou correr? Tem um carro aqui pra você, filho, olha! Esse branco aqui, ó! Então me ajuda! Ah, o carro branco! Eu adoro coisas brancas, papai! Meu Deus! E o preto? Nossa, filho! O carro preto saiu atropelando todo mundo, filho! Sim! Agora eu vou pegar esse carro da Tia May pra gente fazer uma corrida! Vamos lá, mulher Hulk! Faz o 3, 2, 1 aí agora! Vai! 1, 2, 3 e... Acermindo! Correndo até a praia, papai, pra ver quem eu vou me transformar! Até o pier, hein, filho! Até o pier! Boa, olha! Nossa! Aquele era o carro preto que te bateu antes! Ele é um salafrário bandidinho! Ele não gosta de mim! Ele fez eu bater, mulher Hulk! Você não pode deixar... Você não pode deixar seu pai ganhar, senão você não vai evoluir! Eu não acredito! Eu já perdi ele de vista! Eu tô vencendo muita corrida! Eu sou muito melhor do que você, pirralho! Ai, meu Deus! Ah, nós vamos perder esse Hulk! Não, não! Usa aquele botãozinho mágico! Uau, uau, uau! Eu tô acertando! A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! Vai chegar primeiro do papai! Olha só! Droga da Tia! Uhul! Droga da Tia! O pier está bem aqui, esse Hulk! Não! 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 Nós ganhamos porque ele caiu na água! Não! Vamos ter que voltar! Tem uma coisa ruim aqui em mim! Não, 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 não! Ih, ele vai evoluir! Ah! Ai! Papai, eu estou igual a você agora! Que legal, filho! Agora você é o meu trâneo! Mas essa mulher ruim que a minha namorada! Não! Não, pera! Mas olha, você não vai conseguir conquistar uma mulher com essa voicinha! Você precisa fazer algo mais para a sua voz por você! Não! Ela tem que me amar! O que que eu sou? Eu só preciso ganhar uma super velocidade que eu não tenho e super puro, papai! É, amor! É porque esse moleque, ele só dá visualização se ele faz essa vozinha de retraícimento! O que que eu posso fazer para eu correr super rápido e dar super pulos? Eu preciso evoluir mais uma vez, cara! Você tem que chegar naquela mulher ali, aquela loira que sentou! E fala assim, fala assim para ela! Você quer dois reais ou um beijo misterioso? Vai, vai, vai! Oi, senhora! Você quer dois reais ou um beijo misterioso? Dois reais! Eu não tenho! Papai, eu não tenho dois reais! Ela não quer um beijo! Corre! Corre! Não! Eu vou tentar! Eu vou tentar em outra para eu evoluir! Vamos achar outra garota aqui, ó! Correr atrás dela! Bem, me quer ou não me quer? Você quer um? Você quer dois reais ou um beijo misterioso, garota? Ai, não! Pelo amor de Deus! Aqui me ajude! A baranha está atacando bomba! Calma, calma! Não me quer! Pronto! Não me quer! Derruba ela para você, filho! Vai, vai, vai! Chega nela! Peraí! Eu já cheguei! Tá fugindo! Peraí, papai! Eu senti uma coisa diferente! Seca só! Você não consegue fazer isso! Você não consegue fazer isso! Duvido de você fazer, papai! Você está evoluindo, filho! Você está muito! Mais muito! Quer ver? Uhul! Dope, dope, dope! Caraca! Ah, viu, papai? Você está pulando muito alto! Quer ver? Agora eu vou me postar uma corrida, papai! Eu tenho que vencer você! Sério? Aham! Uma corrida até lá na ponta do tubarão! Então vamos, filho! De balsa? De a pé, papai! A pé, papai! Eu vou ficar aqui na frente para poder vir lá! Tá, tá! Calma, calma, calma! Começa aqui! Começa aqui, ó! Aqui, bem no cantinho, né? É! Pode ser daqui! Papai, você tem que tomar cuidado porque aquela lá era a namorada do Hulk! Ele não pode te ver e te derrubar do tubarão, né, papai? Aquela mulher ali era a mulher do Hulk? Entendeu? É verde, papai! Tomar cuidado, cara! Verdade, então vamos! Três, dois, um, e corrida! Vai, dope, dope! Papai! Cadê você? Ai, você está na minha frente! Não! Não, 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 não! Ah! Você ganhou, papai! Passou muito rápido, por isso eu não esperava! Eu inovei, filho, na brincadeira, mas eu estava brincando! Eu ativei a super velocidade no meu traje, filho, agora a gente pode tentar de verdade! Tá! Ah! 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 Papai! Uhul! Olha só a cara! Você ficou mais potente do que o papai agora, filho? Sim, papai Eu tenho que cuidar Eu falei pra você cuidar com o Hulk derrubando aqui, papai Pera, deixa ela, deixa ela Toma! Você jogou Foi você que jogou eu e a sua mãe Pro mar de tubarão É o Hulk, papai Não, não O meu não Foi você que jogou eu e a sua mãe Pro mar de tubarão Vamos ver